Um, dois, três e... Gente, eu vou ensaiar porque vocês não são do canal, vocês não sabem, mas pode deixar filmando, tá? Quando é assim, um, dois, três e aí faz, ah, um, dois, três e... Aí eu falo sozinho, aí galera do meu canal, vocês dizem assim, eu tô com o mesmo convidado de sempre, aí vocês dizem, se quiser, se não quiser, também aí, viu? Vai, um, dois, três e... Um, dois, três e... E aí, galerinha do meu canal, tô aqui com o mesmo convidado de sempre. E se quiser, se não quiser, tô nem aí! Bando de Camilinha, né? Gente, o momento esperado por todo mundo, tá? Vou ensinar meu pronunciamento sobre tudo que eu já passei nessa vida, como, ai, como bicho, como animal, porque, né, meu amor, fui tratado como um babado aí, hein? Como se ninguém, eu não tô falando de ninguém que tá aqui não, porque a gente se juntou pra se reunir e fazer as pazes, tô falando da galera que tá em casa, vocês apontam muito o dedo, crucificam muito. É, gente, é vídeo sem cortes, sem adição, tem uma mocinha passando, tá? Voltando. Voltando. A galera em casa hoje tá acostumada a acreditar, a julgar, né? Tudo que eu não entendo é fácil, gente, tacar o dedo, meter o palmo, é uma delícia, é gostoso, é maravilhoso. Eu já fiz muito isso, mas na minha época de 15 anos, eu fico triste em ver adultos, 20, quase 30, fazendo a mesma coisa. Vou amadurecer, galera, cada um com seus B.O., cada um com seus problemas. Aí eu vou, não foi ensaiado isso aqui, eu vou deixar aleatório cada um, falar o que sente no coração, e depois eu falo. Vai, ó, pra começar, esse carro de trem foi o que Mai falou, o carro de trás foi o que menos falou. Mas também falou. Mai falou, então tá tudo bem. Vai, quem vai começar primeiro? Tudo que fala bonito, vai. Gente, é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vou falar do que tá vindo no meu coração no momento. Ítalo, ele me deu a oportunidade, quando eu já moro aqui na cidade de Cajazeiras, e eu comecei a gravar com ele, e a gente teve um acontecido ocorrido, que geralmente, tipo, nem sempre acontecia com ele, mas acabou ocorrendo comigo e com ele. Ele tinha pegado algumas peças de uma loja, sendo que também tinha outras pessoas. E dessa loja, a loja colocou pra mim o valor pra me pagar, era R$ 1.600,00. Eu tinha que pegar toda a dívida. Fora que outras pessoas que também estavam na casa, com influência, disseram, falaram muita coisa de Ítalo pra mim, enxeram a minha cabeça. E no mesmo dia, o Ítalo teve uma discussão. A gente acabou se intrigando, e o Ítalo falou outras vezes, em histórias, porque ele tinha brigado com outra cantora também, a não ser a mim, e acabou fazendo coisas que me deixaram magoada, gente. Então, tipo assim, eu sou o tipo de pessoa que perdoa, eu tenho um coração muito mole, e eu acredito na mudança das pessoas. Então, eu dei uma segunda chance, como ele também me deu, ele me perdoou, conversou comigo da melhor forma, e eu conversei com ele, a gente também fez um pronunciamento aqui, logo no começo, quando eu entrei aqui no canal com vocês, então, tipo assim, eu agradeço as pessoas que vêm e apoiam a mim, que me apoiaram, as pessoas que me deram carinho, atenção, e também agradeço as pessoas que também meteram pau, me xingaram, me chamaram. Porque a gente aprende, né? Sim, a gente aprende. Me xingaram. Vou só dar uma coisa complementada aqui. Deixa eu falar, essa loja de roupa não foi peças pra mim. Eu não vou colocar o nome da pessoa, a pessoa tá estourada. Foi lá no começo da minha carreira, não tem nada a ver com a turma. Enfim, pegou as peças e postou, só que não da proporção que a mulher esperava. E como eu tinha sido intermédia em falar com ela, eu que fiquei com a culpa de fazer a divulgação e não fiz, e ela que pagou, tá tudo ótimo, ela não quis o dinheiro de volta, eu falei, não vou insistir. Tá ótimo. Porque tá bom. Então nem aí ele realmente, hoje em dia, completa o meu coração, me faz feliz e fica com todo mundo aqui. Foi isso, nossa treta foi só por roupa, tá bom? E depois, a Ariely também falou algumas coisas por impulso. Sim, falei coisas por impulso. Que jeito, ele queria meter o pau em mim. Mentira, não foi assim? Eu tenho 20! Eu ia passando na rua, né? Aí eu só tenho uma piada, ela falou, vem cá! Aí eu já ia pronta, quando eu ia pronta… Eu só subi o celular. Aí eu fiz, claro que eu não vou, amor. Então eu ia embora. Essa daqui foi o quê? Teve toda a treta, só resumo depois que eu falo, tá? E eu dei um celular a ela. Só que como a treta começou, eu comecei a perder todo o dinheiro que eu tinha pagando passagem. Não pra esse, que a mãe dele comprou a dele. A dele também não, porque ele saiu mais rápido. Mas da galera que não falou, tipo assim, e que falou também, falou outras pessoas que foram pagando passagem. E o dinheiro foi acabando. Aí eu tinha comprado esse celular a uma irmã de uma pessoa muito famosa também, que a gente não vai estar não, não vem um caso. E eu tinha pagado R$ 1.500,00 desse celular. E ficou faltando uns dois e uns quebrados, ou eram mil e uns quebrados. Só que aí eu disse, toma, amigo, o celular. Eu tava seguro que eu ia pagar o babado consequentemente, né? Porque eu não tava contando que eu ia perder dinheiro. E passou. Só que as coisas foram andando e o ciclo foi se fechando. No final, tava só eu, ela e mais uma pessoa, mais duas pessoas. Tá? Aí eu disse, amiga, ela fez, amigo, quero ir embora. E eu disse assim, amiga, como você não vai ficar na turma, eu não tenho como fazer um esforço e você ficar com esse celular. Ou eu preciso pagar ele, pra mim pagar o que falta, ou eu vou ter que dar alguém que tá comigo. Ou devolver, né? Ou devolver, entendeu? Aí foi isso, aí eu peguei o celular dela de volta, e foi esse babado todo. Aí você fala o que você falou. É basicamente o que ela falou, aí eu fui pra casa, depois, quando eu tava lá, eu disse que ia embora. Me deu pau em mim! Não, eu não menti, não. Olha, porque, gente, lá a gente tava sentindo muita pressão, e a pessoa também que tava com a gente, colocou muito coisa na minha cabeça, pra eu falar também quem é. Enfim, mexeu com o meu psicológico, aí eu vim embora, aí ela cuidou até lá. Aí, como eu tava muito louca, eu tava com muita pressão, aí juntou tudo, e eu fiquei louca, fiquei nervosa, aí falei o que não devia, e falei errado também. Ela falou o que aconteceu, só que de uma forma que, que eu falei, tipo assim, né, é uma coisa que eu quero falar, né, assim, eu disse, amiga, quando chegar lá, e assim que eu tiver podendo, não foi? Eu te ajudo a comprar outro. Só entender, ela entendeu, só que, gente, quem tava falando de mim, tava ganhando muito seguidor. Até eu, se não fosse eu, eu falava mal de mim, amor. Era coisa de 15, 20 mil seguidor, então... 30, 15? 30, 20, 30. 50 e 100. Olha, eu vi tanta coisa subindo aí, mas depois, enfim. Esse daqui, netinho, o que aconteceu? Ah, foi tanta coisa aqui, inventário nossa também, né? É, o que aconteceu? Netinho foi pra lá, só que netinho é uma pessoa muito complicada de lidar. Eu sou ignorante, estressado, não gosto de baixar minha cabeça pra nada, e netinho é peitoso, então, peito por peito dá dois. Vai, gente, peito por peito dá dois. Peito. Enfim, já tá feio, né? E aí, netinho, quando ele tinha alguma coisa pra falar pra mim, que se incomodava, ele não chegava pra falar. Às vezes eu sabia por intermédio desse aqui, vem cá, biscoito. Guardava tudo e já... Esse aqui foi o que fez juntar, vem cá, Frajola. Esse aqui faz parte do trio, desse aqui, que eu espero que volte esse trio, que não merecia ser acabado. E eu juntei de novo o trio hoje. Pra começar o babado, eu que fiz a junção desse trio, foi quando me conheci, não foi, biscoito? Biscoito fez a junção dos meninos. Biscoito é moleque louco. E esse aqui não falou mal, ele ficou comigo até eu dar pra fora, porque eu tava sem coisa que comer real em casa. Passamos fome, né? Passei fome uma semana, porque eu perdi tudo. Muita moda, tá, gente? Passei fome uma semana aqui em casa, trabalhando muito pra conseguir o que eu tenho hoje. E ele só foi embora, porque eu pedi pra ele ir embora, né? Quero nem... Igual eu quero chorar, acho que tá ganhando o que eu tô assistindo. E biscoito, não, eu fico. Mas, enfim, né? Vamos falar de uma forma, porque eu não chore, pra não dizer também que eu tô me fazendo de vida, porque tudo agora é assim. E biscoito ficou, foi embora, biscoito abriu a lojinha dele lá, e eu comecei a trabalhar muito. Né? Netinho e os meninos, que são esses dois aqui, o que eu quero muito que eles peçam nesse vídeo, o que eles falem, que vai de coração deles, não foi ensaiado, é que tirem essa culpa de fome, que não teve, e que me prejudicou muito. Até hoje eu sou um meme, inclusive vai ter miojo no meu clipe, tá? Pra você que criticou muito. E não teve eu derrubar a conta de ninguém, nunca consegui derrubar a conta de ninguém. Porque todo mundo ficou em pé, só eu que caí. E é esses dois coisas que eu quero que diria, da minha pequenininha também, porque eu trato Camilinha como se fosse uma filha. E eu sofri muito pelas três coisas, mas agora que eu sou ignorante, estrategista, pode dizer, meu amor, ignorante, estrategista, estressado, chato, insuportável, que grita, tudo o que quiser tá nas minhas costas. Só quero que vocês falem com o povo disso, que foi por impulso também, vocês estavam me dizendo, o que vocês quiserem falar, o coração de vocês mandaram, tá? E depois eu tenho um peixinho pra fazer. E é isso, né? A gente pensou muito pra vir pra cá. Primeiramente, a gente até começou, foi sobre a vinda e tal, mas a gente decidiu vir pra quebrar tudo isso, acabar com tudo isso que aconteceu. Querendo ou não, desde o começo, ajudou muito a gente. A gente nunca vai esquecer disso. Todo o apoio que ele deu, tudo. E falar também um pouco o que aconteceu lá, que muitas coisas a gente agiu por impulso, falou muita coisa que não aconteceu, muitas coisas que não eram, por conta da raiva, porque eu estava querendo voltar, então é coisa do momento. Então a gente tá aqui agora pra quebrar tudo isso, dizer que agora a gente tá firme, forte pra trabalhar. E é isso. Sobre eu, rapaziada, o mais que falou foi eu, né? Felizmente. O que eu disse foi tudo mentira, rapaziada, foi no calor do momento. Na hora a gente... Porque Euro soltou uma piadinha, não sei, não sei o jeito que ele falou. Vai colocar que foi culpa minha agora, tudo. Foi eu comecei tudo, foi. O Betinho tava com o Zé Lema lá, e ele é muito molecão. Aí Netinho tinha falado algumas coisas, que tipo assim, ah, eu vou falar um monte de coisa aqui. Aí eu falei, Netinho, o que é? Não, porque eu vou falar... Não, mãe, eu entendo. Aí a gente chama todo mundo de mãe, né? Por isso que eu tenho a resposta da mãe, do exército do bem. Do bem, meu amor, do lado eu fui a mãe do exército maligno, foi babado. O exército dela maligno, maligno, foi tudo. Aí Netinho tava já pagando pra tirar a briga, aí eu fui lá, porque Netinho é um moleque, Netinho é o quê, mano? Um dia, né, que ele falava no outro dia, amanhã aguardo o próximo... Meu Deus, todo dia era um dia, né? É o próximo, é o próximo. E eu fui o... a cabeça de estragar tudo, né? Falei muita coisa... É o melhor, ele. É que fala muita coisa, eu falei muita coisa, sobre as contas, ele nunca derrubou conta, eu peço desculpa a Neifa aí, a Lei, as pessoas que eu falei que ele derrubou a conta, mas foi mentira. Eu, na hora eu queria ganhar muito seguidor, eu tô ouvindo assim, eu não vou ficar... Eu vou falar o verdadeiro... Ele é o bolo, eu... Estou na venda não, eu vou falar... Não, eu vou falar o verdadeiro, eu tô dentro de mim, faz tempo eu queria falar, eu falei tudo mentira, porque eu queria ganhar seguidor, eu pensava que não ia voltar mais, tá, eu vou ficar na mão não, aí eu falei tudo, na impulsão, assim, eu vou ganhar seguidor, eu ganhei seguidor. eu tô ligando pra mim chorando, não, porque eu fiz isso, eu falei isso aqui. É ruim, é ruim, é ruim, é ruim. Então, eu peço desculpa a vocês aqui, mas, aí, eu super entendo os meninos, eu já fiz muito isso no começo, qualquer coisa que eu achasse errado, de qualquer forma, eu queria falar, sobre Camilinha também, isso foi mentira pro meu povo. Ele trata Camilinha super ruim, vocês não tem noção. Ítalo, é uma mãe pra gente, sem dúvida, ele ajudou muito. a mãe pra esse povo, a alimenta da casa, da comida, da tudo. A gente nunca passou fome, a fome, já não sei como foi. Fome, era só o Burger King. O canal é meu, é assim também não. É que ninguém tá me deixando falar, mas eu não vou falar só eu, eu acredito que é assim, todo mundo erra, todo mundo acerta. Vamos todos unidos pra São Paulo, em busca de um sonho, né? Todo mundo abandonou casa, estado, cidade, namorada, amigos, família, tudo em busca de um sonho. Quando a gente chegou lá em São Paulo, aconteceu dezenas de coisas, né? Porque é assim, pelo pouco que eu conheci vocês, conheci o Ítalo, conheci todo mundo, eu vi que o Ítalo tinha um bom coração, pelo fato de que ele teve um lugar e poucas oportunidades de chegar até mim. E ele abraçou a gente, viu o talento, acolheu, fez a união, sendo que quando chegou em São Paulo, aconteceu essas atribulações, todo mundo aqui errou, ele também errou, a gente errou, mas o principal de tudo, gente, que a gente não pode julgar, beleza, vai falar mal agora, mas depois a gente tem que pensar uma coisa muito importante, que é o perdão, Jesus ensinou lá atrás, então a gente não pode julgar. Então vocês aí de casa, que muita gente julgou, eu particularmente não falei nada na época, pelo contrário, eu fiquei muito triste com a situação, porque eu fiquei mal de duas formas, tanto do lado dos meus amigos, tanto do lado dele também, que eu tenho uma consideração muito forte e ainda tenho. E fiquei muito feliz agora, que está todo mundo reunido, e é isso aí, gente, não fique com raiva, porque aconteceu, deixe de acontecer, porque agora a gente está todo mundo reunido, eu vou deixar, e você tem que ficar feliz, porque a gente está feliz. E agora é isso. E outra coisa, eu também quero presente. Eu preparei o que eu fiz aqui, eu disse que eu, agora, no negócio embaixo do clipe, eu fui lá embaixo, e teve duas histórias que eu queria muito, é tipo, que ficasse resolvido. Eu vou fazer por todo mundo, eu fiz por ele primeiro, porque foi o que, né, não falou nada, não tinha que ser o último. Aí eu fui para Recife, dei um iPhone 11 a biscoito, fiz por todo mundo que está comigo hoje, as crianças, né, e deixa eu falar o que ele quis dizer, que a gente chegou em São Paulo e teve a tribulações, eu tinha chegado em São Paulo e eu estava em contato com um empresário. A tribulação principal foi essa. Já estou me resolvendo com ele, é uma dívida que foi de passagem dos meninos, porque eu tinha dinheiro na conta, só que ele tinha proposto para mim trazer com o dinheiro dele. E aí eu fui pedir para todo mundo que eu estava montando uma turma nova. E aí ele foi e disse que ia pagar as passagens, e pagou as passagens, comprou geladeira, comprou comida no primeiro negócio. Só que quando chegou lá, eu sou uma pessoa muito cabeça dura e eu não gosto que ninguém fique muito me guiando. E aí eu estava à procura de um empresário, eu nunca me dei certo com um empresário por conta disso, porque eu quero as coisas do meu jeito. Eu já entendi hoje que eu tenho que ser minha própria empresária. E a empoderada do time. E aí eu disse então, está gravando mesmo esse tempo todo, hein? Tá. E aí eu disse o quê? Então cada um vai para o seu lado e eu vou te pagando dois em dois mil. Só que já aconteceram outras coisas e ele ligou para mim e fez assim, a gente não tem contrato assinado, tá gente? E tipo, aí ele é investidor, se não quiser pagar, não paga. Mas aí eu não sei fazer assim. Entrei em contato com ele, já estou em contato para pagar a dívida, consegui ir para São Paulo, mas não consegui ver ele. A dívida está em torno de 15 mil reais. 15 mil reais hoje não é mais problema, graças a Deus. Estou com esse dinheiro em conta, só para ele dizer assim, vamos fazer, porque falta desfixar um negócio que não é contrato, tá? Depois eu explico em outro vídeo, eu nem vou explicar. Falta desfixar, porque eu preciso pegar isso e preciso pagar a dívida, está tudo ok. Já falei com ele e com as outras duas pessoas também que estão bem, graças a Deus. Já falei com, que eu não vou citar o nome, que é o casal lá, que é amigo desse empresário, que nem apresentou esse empresário. Já conversei com eles também. Enfim, estou tirando esses nós da minha vida porque eu sou um ser humano que não consigo comprar algo para mim ou conquistar ou em busca de algumas coisas se eu não conseguir desatar todos os meus nós. Ou pelo menos os mais importantes. Porque tem alguns nós que realmente a gente precisa fingir que eles não existem. Mesmo eles existirem. Tem nós que não vale a pena. Os meninos, para falar não, falaram pouco também para anunciamento, né? Estou brincando, mas quer falar uma coisa para vocês? Só que a gente errou, né? correu atrás do ele e estamos aqui hoje com você, né? Todo mundo é, né? E aí, tudo bom? E hoje, o que é que eu vou fazer? Eu busquei lá no correio, né? O negócio? Não, essa casa não é nem minha, tem um nome até de Francisque Eduard. Porque quando eu fui comprar isso aqui, enfim, o que? O negócio dele? Do netinho? O que você falou que ia falar? De quê? Vai, me lembra. Do negócio dele, do Instagram, do celular dele. Sim, eu vou falar, calma. Esse aqui, eu quero que também tu diga, porque é uma coisa que você falou para a gente, mas se eu também quiser dizer, netinho, pelo momento todo, a conturbação, como tudo da nossa vida tem consequência, ele precisou, porque é bom que já fique claro, porque se páginas quiserem pegar, para depois a gente estar querendo prejudicar, porque o mundo hoje, ele em torno de querer prejudicar, netinho precisou vender a conta dele, mas isso não vai ser problema, porque a gente vai subir uma conta nova, para ajudar a mãe dele em casa, e teve que vender o celular dele também, e eu só soube disso quando chegaram aqui. E eu sou muito coração mole, se eu tiver dinheiro, eu gasto tudo para todo mundo, sempre fui assim. Então, o primeiro presente de hoje, é para ele. Ele não vai mais precisar pedir celular de ninguém para gravar. Você quer que cor, vermelho ou branco? Com. Você quer com? Então, eu vou dar o branco. Eu quero também. Não, o seu dia, eu vou dar um presente para você, mas calma. Um carro. E como eu tomei o celular dela, hoje eu estou no momento para lhe dar um celular, tá? Sem poder tomar. Agora você pode correr com ele, que é seu, tá? Paga. Gente, eu então, ai meu Deus. Ai meu Deus. Que dura do celular. Oh meu Deus. Chora, chora. Chora não, viu? Se é bom, não está chorando não. E é isso, agora vem gravação de clipe. Quem quiser acreditar, não quis assistir o problema de vocês, sem problema, que dê like ou dislike, tá tudo mara. Esse vídeo eu não vou precisar pedir like, porque vocês sentem a energia daí, tá? Agora, de agora em diante, é um novo recomeço, eu vou fazer o possível para não errar, não no meu... Mas somos seres humanos, não é? Se quer errando que se aprende... Todo mundo erra, todo mundo erra. As pancadas de vocês, como foram necessárias para mim. Não está bom hoje? Eu passaria de novo, para estar tendo o que eu estou tendo hoje. O pastor não falou lá atrás? E eu vi um pastor, que é outro, e um monte de história que eu tenho para contar, vou fazer uma Netflix, vê esse vídeo, já vou fazer um documentário, depois eu vou falar para você. E vai ser sucesso. Vou levar todo mundo aqui, todo mundo vai de caixa de graça para o Netflix, né gente? Para facilitar a Netflix, imagina eu aí. E é isso, agora a gente vai gravar o clipe, porque a produção está ali esperando bravíssima, tá? Vem aí, clipe do Marginal. Ah, eu comecei a juntar o bonde aqui, calma, antes de vocês, fazendo o que? Porque a gente todo mundo em festa, gente. Lançar o passinho agora. Calma, antes de vocês saberem, eu tive a ideia de chamar um por um, não foi estrategicamente isso aqui não. Eu queria o Marginal, eu queria me resolver com o Kiro, também, né? Porque não dava a ficar longe, né? Fez muito bem. Gente, vocês não tem noção no começo, eu me fazia bem também. Mas por impulso, igual vocês brigam com a mãe de vocês, eu chamo ela de tudo que não presta. Com os amigos, né? Com os amigos, com o namorado que volta. Ah, tem tanto vídeo meu aí falando de briga também, de namorado. Existiu, gente, tudo existiu. A gente tá novas pessoas, novas pessoas não, a mesma pessoa, com novos aspectos, novas virtudes, novos pensamentos. Briguei, tudo que vocês viram aí, de briga com o namorado. Teve, teve briga, tá aí nos canais, bombando de visualização, porque tem eu, então tá mara, e tem meu namorado também, então tá mara. Então, viram muita coisa, só que vocês não vão ver mais a partir de agora. Pelo menos eu vou tentar fazer o possível pra não ver, Porque vai que eu brinco com ele hoje, virar les outro vídeo, né? Corro risco, porque a gente é muito assim. Eu tava falando em que, gente? Tem muita coisa pra um vídeo só, meu Deus. Final do vídeo, Fiat. Vem clipe do marginal. Vem clipe do marginal. A turma de Italo voltou, né? A turma de Italo voltou. É a raça pra cima, que é sucesso.